Eu até quero falar com esses gringos, mas olha isso, oito estações chegando ao mesmo tempo, para cada salário fica uma loucura. Papai Yankee One, Lima, Oscar, Novemba, PY1 L1N, copy over. Papai Yankee Number One, Lima, Oscar, Novemba, Quasal? Papai Yankee One, Lima, Oscar, Novemba. Quilo One, Alfa, Bravo, Charlie, that's correct, Silva. Não dá, rapaziada, não dá, 500 estações, tudo ao mesmo tempo.